No momento de saudades As lembranças são imensas Tempos tão lindos de outrora Marcado em nossa existência Nossa feliz mocidade Jamais será esquecida Sempre existe um grande amor Trazendo tristeza e dor Nenhuma ilusão perdida Nas tropiadas da vida Seguimos nossa jornada A tropa é as ilusões Que estão sempre em nossa estrada Se na cesteada as galdérias Não ficar bom e para trás Seremos bem sucedidos Podendo ser promovido Bebiam a cabataz Quando eu chegar ao final Chegou a becada e serguida Vou gritar para os companheiros A missão está cumprida Vou deixar pra gurizada O meu pinguinho sovel Seguirei a despacito Prestar conta bem solito Ao patrão velho do céu Música 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 Legenda por Sônia Ruberti